Olá pessoal, tudo bem? Hoje teve uma live feita pela Xiaomi para falar sobre o seu novo sistema operacional MIUI 12. E aí fica aquela dúvida, o meu Xiaomi, qual sistema operacional que ele está usando? Qual MIUI ele tem instalado? Para isso, o que você precisa fazer no seu aparelho? Você vê em configurações, no caso do meu aparelho é o Xiaomi 9T, sobre o telefone. Aqui na parte superior você vai observar que existe a atualização do sistema. Você entra, o que acontece? Automaticamente ele vai fazer uma varredura aqui para procurar novas atualizações e se tiver ele já vai iniciar o download automático. Aqui no caso ele não encontrou nenhuma atualização. Vem aqui no canto superior, onde tem esses três pontinhos. E você vem aqui, configurações de atualização. Aqui você pode escolher as opções, download automático, você pode usar dados móveis. Eu não gosto de dados móveis. Instalar automaticamente a atualização, receber atualizações antecipadas e adicionar atalho na tela inicial. Esse adicionar atalho na tela inicial é para você não precisar ficar entrando naquelas configurações e fazendo todo esse passo para uma busca de atualização, que no meu caso ele fica aqui na tela inicial. Seria esse aqui, atualizações. Vem aqui em atualizações, ele já está procurando, não encontrou, volto aqui para a tela inicial. Se eu desmarcar essa opção aqui, de atalho na tela inicial, você vai ver que ele some da tela inicial. Se eu voltar para ele, ele aparece novamente. Então é isso, se você tinha alguma dúvida de qual sistema operacional MIUI estava instalada em seu aparelho, agora ficou fácil. É isso aí pessoal, obrigado e tchau.